Neste sábado dia 10 e neste domingo dia 11, estarão ganhando de presente da Santa Igreja Pentecostal, Deus e Amor, uma cesta básica. Amado ouvinte, vamos continuando aí com o programa Voz da Libertação, ouvindo mais milagres dentro desta programação. Amado ouvinte, a Voz Samaritana, muito a contente, é porque ela trouxe este casal e recebeu a grande bênção da glória de Deus hoje, através da oração do pastor Miranda. Quem quer manter dizer aos outros bons samaritanos, eu já estou meio desanimado, de buscar os doentes, fazer como a senhora fez. Qual a sua palavra para os bons samaritanos, para amanhã e neste sábado e neste domingo? Eu quero dizer com os bons samaritanos, aleluia a Jesus, que nos desanima, amém? Grande Deus, aleluia, vai em frente, aleluia a Jesus, porque o Senhor é o dono da bênção e da vitória, que Ele dá a vitória para todos nós e para os irmãos enfermos, que está em cima de uma cama e paralítico, com perna quebrada, braço quebrado, e nós estamos aqui na peleja, aleluia a Jesus, glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que continua, amém? Grande Deus, aleluia, porque o nosso galardão, galardão não está aqui. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?